Música Foi dada a largada na Black Weekend do Mastersonda Shopping. Muita variedade em compras para você aproveitar os melhores descontos do ano. A Black Weekend do Mastersonda Shopping vai oferecer descontos em todos os setores, inclusive na praça de alimentação. Acompanhe. Quinta-feira, dia de ação de graças, o dia que antecede a um dos maiores dias de descontos em todo o nosso país. E aqui no Mastersonda Shopping não é diferente, então se prepare para as informações que a gente vai repassar agora. Junei, grandes ofertas no Black Weekend do Mastersonda Shopping. Olá Sandra, tudo bem? Então, acontece agora do dia 25 ao dia 27 o Black Weekend aqui no Mastersonda Shopping. Promoções, ofertas imperdíveis em todas as nossas lojas do shopping e também, inclusive, na praça de alimentação. Hoje o shopping conta com mais de 35 lojas e elas estão preparadas então para receber nossos clientes nesse dia 25, 26, 27, com muitas ofertas, muitas promoções. O pessoal tem que vir para cá, Sandra, aproveitar. Nós temos lojas com ofertas com até 60% de desconto no seu valor normal. Então, variedade, novidade, promoções, ofertas você vai encontrar nesses três dias, Sandra. Pois é, são três dias de grandes ofertas. As ofertas, aquelas novidades do Natal também estarão inclusas? Importante, Sandra. Todos os nossos clientes que participarem e aproveitarem das ofertas do Black Weekend nesses três dias, também poderão participar da nossa campanha de Natal, que já está acontecendo, que é a surpresa de Natal. Então, a cada 50 reais em compras, o nosso cliente tem direito a um cupom para concorrer a cinco vale-compras de 2.500 reais, totalizando então 12.500 reais em prêmios, que será sorteado no dia 24 ou 12. Então, além do pessoal aproveitar, Sandra, vir para cá para o shopping, trazer a família, fazer um lanche na praça de alimentação, assistir um bom filme no cinema, também fazer suas compras, de repente adiantar o presente da família, né? Com esses preços que vão estar acontecendo. Então, o pessoal pode aproveitar, de repente, comprar algo novo que precise, né? Também comprar, então, um presente para a família e, além de tudo, Sandra, então, participar dessa grande campanha de Natal, que o Máximo da Shopping está proporcionando, então, para comemorar, então, o final de ano e também o Natal. Teremos descontos progressivos nas lojas? Sim, Sandra. O pessoal tem que vir para cá, aproveitar. Eu digo assim, é um momento especial, porque as pessoas têm que pesquisar, né? E é isso que nós combinamos, então, e também trabalhamos muito forte com todas as nossas lojas, Sandra. Fazer preços reais, né? Que as pessoas têm essa desconfiança do Black Friday ou do Black Week, né? Mas o pessoal pode ter certeza que as lojas aqui do Máximo da Shopping, como nós falamos, estão preparadas com preços especiais, com ofertas e com muita coisa boa, Sandra, e novidades para todos os nossos clientes. E a gente não pode deixar de falar que nós temos aqui no Máximo da Shopping a maior praça de alimentação. Tem para todos os gostos. Então, vem com os filhos, aproveita o cinema, aproveita a diversão lá nas máquinas, lá embaixo. Faz um lanche, compra os presentes, tudo com segurança e tranquilidade. Olha, Sandra, com certeza. Hoje nós temos oito operações na praça de alimentação. O pessoal, com certeza, vir aqui vai ser bem servido. Atendemos a todos os gostos, né? A todos os tipos, a todos os momentos que as pessoas podem vir, como você falou, aproveitar para fazer uma recriação com as crianças no Play. Podem vir fazer uma recriação na Mega Games, nossa loja de jogos aqui do Master. Como falamos antes, curtir o cinema, né? Que tem uns filmes maravilhosos. E aí, por que não, né, Sandra? Trazer a família e fazer, então, ou vir fazer um lanche da tarde, ou um café da tarde, café da manhã, por que não, né? Então, assim, Sandra, opções não faltam, o pessoal pode vir para cá, aproveite muito as ofertas, as promoções, que com certeza vão encontrar muita coisa, assim, diferenciada e muita coisa, assim, com preços especiais. Então, vem aproveitar todas as promoções do Black Week, aqui do Master Sonda Shopping, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira e também no sábado. Nós esperamos vocês aqui, né, Junei? Com certeza, Sandra. Estão todos convidados a vir participar e aproveitar, né? Todas as ofertas e essa campanha maravilhosa, que é o Black Week, aqui do Master Sonda Shopping.